Olá, povo de Deus, seja bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre. Hoje a oração vai ser poderosa para Deus abençoar a tua vida. Hoje vai dar tudo certo na tua vida, hoje vai ser uma bênção no teu lar, na tua família, aquele milagre que você estava precisando, aquela bênção que você estava tanto procurando, hoje vai ser realizada em nome de Jesus Cristo. Então não saia daí, que hoje vamos orar por você, estar orando por ti e pela tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, que viva e reina para todos sempre. Hoje vai ser bênção no teu lar, hoje vai ser bênção da tua família, aquilo que estava sendo amarrado vai ser hoje quebrado, a corrente que estava impedindo de você prosperar na vida financeira, hoje vai ser quebrada, hoje aquela porta que foi fechada vai ser aberta, aquela porta que foi fechada para você vai ser aberta e você então vai ser ricamente abençoado por Deus hoje, através desta oração, eu creio no nome de Jesus Cristo que vive reina para todos sempre. Hoje vai ser bênção, hoje vai ser vitória na tua vida. Antes de nós orarmos, eu vou ler aqui um versículo que está aqui na palavra de Deus, aqui no livro de João capítulo 1 e o versículo é o versículo 11. Olha aqui a palavra de Deus fala para nós nesta manhã, João capítulo 1 verso 1. Olha o que diz a Bíblia aqui, veio para o que era seu e os seus não receberam. João capítulo 1 verso 1 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui está falando aqui de quem? Aqui está falando de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui. Eu vou ler aqui nessa meditação que fala o seguinte aqui, vou ler aqui, o primeiro parágrafo fala o seguinte aqui, perante ele, a multidão com Jesus e sua entrada triunfal descortinava-se a cidade de Jerusalém. Jesus então ia para Jerusalém com um templo de alvo mármore banhado de glória pelos raios do sol poente. Então Jesus estava junto com os discípulos, estavam se dirigindo a Jerusalém e um quadro de beleza insuperável e a ele bem poderia explicar as palavras da profecia. Será uma coroa de glória na mão, olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 63 verso 3, do Senhor um diadema real na mão do seu Deus. Esse mesmo Jesus Cristo que deixou o céu, que deixou o céu, que deixou a terra, que deixou todo o universo, veio para o que era seu e os seus não receberam, esse mesmo Jesus está aqui comigo e com você. Ele está bem pertinho de você nesse momento. Jesus está contigo. Quando Jesus entrou ali em Jerusalém, Jesus entrou juntamente com os seus discípulos junto com os discípulos, junto com a multidão. Ali havia um grande templo, segundo o historiador José, era uma construção magnífica. Os discípulos estavam admirados e Jesus se dirigia para ali, para aquele templo de Jerusalém. Então, esse mesmo Jesus que andou com os discípulos, esse mesmo Jesus que se dirigiu a Jerusalém, esse mesmo Jesus está nesse momento se dirigindo ao teu lar, a tua casa, para te abençoar você e abençoar a tua família no nome de Jesus Cristo. Esse Jesus aqui, ele deixou o céu, deixou a forma divina, veio em forma de homem, veio em forma de ser humano, justamente para que pudéssemos, pudesse ser, nos abençoar e pudesse dar para mim e para você a vida eterna. O que Deus quer dar para mim e para você é a vida eterna. E agora eu vou fazer oração, oração para que esse mesmo Jesus que entrou com os discípulos de Jerusalém, esse mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, esse mesmo Jesus que andou por cima das águas, esse mesmo Jesus que fez milagres e prodígio, esse mesmo Jesus que perdoou os pecados das pessoas, esse mesmo Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, esse mesmo Jesus que ressuscitou no terceiro dia, é em nome dele que a gente vai fazer oração agora. Eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa oração e você será ricamente abençoado por Deus. Hoje vai ser vitória na tua vida, hoje vai ser bênção no teu lar, tudo aquilo que estava impedindo de você prosperar, hoje vai ser bênção na tua vida, em nome de Jesus que vive reina para todos sempre. Hoje vai ser vitória no teu lar, hoje vai ser vitória no teu trabalho, hoje vai ser vitória na tua vida, aquela porta que estava fechada vai ser aberta hoje, tudo aquilo que estava impedindo de você ser feliz, hoje vai começar a ser realizado na tua vida em nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que desceu do céu, deixou a forma divina e falou, tudo que pediram em meu nome, eu o concederei. Tudo que pediram em meu nome, eu o concederei. Então, se nós pedimos com fé, no nome do seu Jesus Cristo, nesse Deus maravilhoso que deixou o céu, que deixou a terra, que veio este mundo em forma de ser humano, quando a gente pedimos em nome dele, Deus então concede para nós, não porque a gente merece, não porque nós somos bonzinhos, porque nós somos miseráveis e pecadores, mas ele nos concede por causa da sua infinita e misericórdia e por causa do seu infinito amor para comigo com você. Deus então vai atender nossa oração, não porque a gente merece, mas vai atender pelos méritos maravilhosos de seu filho Jesus Cristo. Estou orando agora por você, pelo seu lar, pela sua família, por seu trabalho, você que vai dirigindo, você que está em casa, você está aqui levantando agora, amanhecendo o dia, ouvindo a palavra de Deus, amanhecendo o dia com Jesus, amanhecendo o dia buscando a Deus. Então, o que Deus faz? Deus envia os anjos maravilhosos para te proteger, para te guardar, para te livrar de todo o mal que esse mundo oferece. Eu vou orar agora por ti e por você que vai futuramente assistir, também vai valer esta oração. Eu vou orar por você e por você que vai futuramente também abrir este link, assistir mais tarde esse áudio, não importa o horário que você for fazer a oração, você pode orar quantas vezes quiser. Essa oração vai fazer efeito na tua vida em nome de Jesus, porque eu vou te pedir no nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por ti, para que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, um instante de semana maravilhosa e que você seja realmente ricamente abençoado por Deus nesse momento. Estamos orando ao vivo, estamos aqui, eu estou aqui em casa, né? E vou orar agora por ti em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, Santo Pai e Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno em toda honra e toda glória e todo louvor. Pai maravilhoso, entrego essa pessoa que está orando comigo nesse momento em tuas mãos. Essa pessoa que for orar futuramente comigo, não importa o dia, a horária, não importa o momento que ela for orar, mas que essa oração venha fazer efeito na sua vida. Eu oro para que o Senhor venha abençoar a sua vida material, para que o Senhor venha abençoar a sua vida financeira, abrir a porta da prosperidade para essa pessoa, abrir a porta do emprego, do trabalho. O Senhor venha em nome de Jesus abençoar seus negócios, as suas vendas, tudo venha dar certo no seu comércio, lá no seu trabalho venha dar certo. O Senhor venha em nome de Jesus, Pai, abençoar este pai, essa mãe que está orando comigo, que vai orar comigo também. Em nome de Jesus, peço que o Senhor venha abençoar a sua vida física, repreendendo qualquer tipo de enfermidade, repreendendo qualquer tipo de dores. O Senhor venha estar com essa pessoa que está orando comigo agora. Venha dar o restante de semana de paz para essa pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para a sua família. Entrego essa pessoa que está orando comigo agora em tuas mãos, os teus cuidados e a tua proteção. Maravilhoso Deus, abençoe a sua vida física. Se ela estiver enferma, doente, repreenda qualquer tipo de enfermidade dessa pessoa, em nome de Jesus. Essa que está indo para o trabalho, só venha dar um ótimo dia para ela, Pai. Traga ela de volta para o seu lar, com vida e com saúde. Ao chegar em casa, venha encontrar os seus queridos na tua maravilhosa proteção. Proteja essa família, proteja o seu lar, proteja a sua casa. Entrego a minha igreja, a igreja que eu frequento, a igreja que nós dirigimos em tuas mãos, os anciões, os idosos, os jovens, adolescentes, os desbravadores, todas as crianças em tuas mãos, Pai maravilhoso, a liderança da igreja. Entrego também, Pai, cada pessoa que está orando comigo nesse momento. Abençoe a sua vida financeira, a sua vida material, a sua vida física, mas Pai, abençoe principalmente em nome de Jesus a sua vida espiritual. Perdoe os seus pecados, perdoe nossos pecados. Confirme nosso nome no livro da vida do Cordeiro para toda a eternidade. Pai maravilhoso, ajude-nos a cada vez te servir, a te amar, fazer a tua vontade. Abra nossa mente para entender e compreender a tua palavra. Que essa pessoa que está orando comigo agora, venha ser um ungido do Senhor, venha ser uma ungida do Senhor, venha ser um servo, uma serva de Deus, cheia do teu Espírito Santo. Nós não merecemos nada, mas nós te pedimos tudo em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que está orando pelo seu filho que está enfermo, essa pessoa que está orando pela sua filha que está doente, essa pessoa que está afastada do caminho do Senhor, esse pai, essa mãe que está orando pelo seu filho que está afundado nas drogas, só vem em nome de Jesus abençoar, Pai, repreendendo todo o mal da vida destilado a esta família, acampar teus santos anjos ao redor desta casa, dentro desta casa, dentro dessa família. Venha estar conosco durante esse dia, durante o gestante desse dia, durante o gestante dessa semana. Nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores, mas nós te pedimos em nome de Jesus, que vive reina para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje vai ser bênção na tua vida. Hoje vai ser só vitória para você. Hoje você vai ter um dia maravilhoso. Bom dia, que Deus te abençoe. Eu não estou conseguindo ler quem foi que mandou. Daqui a pouco eu vou responder a mensagem que vocês estão mandando para mim aí. Você quer que essa oração faça mais efeito ainda na sua vida? Então compartilhe com pelo menos dez pessoas, com os grupos, com os amigos, que você vai ser dez vezes mais abençoado em nome de Jesus. Eu tenho certeza que as portas vão ser abertas para você hoje. Deus já providenciou para ti vitória. Hoje vai ser bênção na tua vida. Eu declaro bênção o teu lar. Eu declaro bênção para você. Eu declaro bênção para a tua família. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. E eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se Deus te abençoe e te guarde o teu restante de dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço e fique na santa, maravilhosa e proteção de Deus.